Tenshu Stealth Assassins é considerado um dos jogos mais influentes da história. A sua mecânica de não ser descoberto era algo inovador para a época. Só que esse jogo tem uma história incrível em seus bastidores. O primeiro jogo de uma desenvolvedora desconhecida. De um designer que nunca trabalhou com jogos eletrônicos. E que teve que batalhar muito para conseguir produzir esse seu jogo. E que de quebra ele conseguiu produzir um clássico e ainda superar o seu maior ídolo. Ficou curioso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Sobre a criação e desenvolvimento de Tenshu. Então, bora! A Febre dos Ninjas A quinta geração de consoles se iniciava com uma forte tendência de trazer as temáticas dos jogos clássicos para o ambiente tridimensional. Se aproveitando de toda a tecnologia disponível para reciclar os grandes clássicos. Um desses sucessos é indiscutivelmente os tão frutíferos jogos de ninja. Durante um extenso período, entre o fim dos anos 80 e boa parte dos anos 90. Acontecia uma febre de ninjas na cultura popular. Um exemplo disso são as tartarugas ninja. Que eram sinônimo de sucesso. Muitos filmes acabaram pegando carona nessa onda. Com a popular série Os Três Ninjas. Nesse período, o fascínio pela arte marcial ninjutsu. Ultrapassou as telas do cinema e da TV. Chegando ao mundo real. Com várias academias unindo entusiastas desse tipo de combate. Inclusive aí no Brasil. Claro que os jogos iriam seguir a tendência. Já que era extremamente popular aqui no Japão. E já havia solidificado uma base de fãs fiéis no ocidente. Com franquias como Shinobi e Ninja Gaiden. Acontece que essas franquias, por exemplo. Não tiveram presenças notáveis durante a quinta geração. De um lado, a SEGA trouxe o inusitado Shin Shinobi Den. Jogo do SEGA Saturn. E do outro lado, a Tecmo se manteve em um hiato de oito anos. Sem lançar jogos de Ninja Gaiden. Havia um sentimento de orfandade entre os fãs de Joy Musashi e Ryu Hayabusa. Uma lacuna evidente. Que alguns desenvolvedores viram uma oportunidade. Especialmente com a chegada eminente do console da Sony. O primeiro Playstation. Um destes desenvolvedores, atento nesta demanda. É a pessoa chave por trás do jogo Tenshu. Takuma Endo. Preenchendo a lacuna dos ninjas. Endo sonhava em trabalhar na indústria de videogames desde o ensino médio. Mas foi apenas durante a faculdade. Que ele passou a dar os primeiros passos. Junto com dois amigos, eles criaram a Team Akiri. Que ainda não era uma empresa formal. Apenas um selo utilizado por três amigos. Para a produção de jogos em seus tempos livres. Aliás, eles não tinham muito tempo para se dedicar a Akiri. Especialmente porque um dos amigos. Trabalhava em uma grande empresa de games na época. E Endo era programador em uma empresa de TI. Como entusiasta de programação. Endo era confiante em suas habilidades. E foi direto bater na porta da Sony Computer Entertainment. Assim que soube do anúncio do primeiro Playstation. A proposta era simplesmente fazer jogos para a Sony. Que foi prontamente recusada. Com a empresa alegando que apenas se relacionava com outras empresas. O não foi o suficiente para que Endo decidisse formalizar a Akiri. Como uma empresa de fato. E para isso economizou junto com seus dois amigos. Um montante de 3 milhões de ienes. Algo próximo de 27 mil dólares na cotação atual. Agora como empresa. Endo refez a proposta de criar games para a Sony Computer Entertainment. Que dessa vez negou alegando o óbvio. Abre aspas. Não podemos negociar com desenvolvedores sem experiência. Fecha aspas. Era a segunda vez que a Sony batia uma porta na cara de Endo. Mas por incrível que pareça. Outra porta se abriu pela própria Sony. Ou pelo menos por um dos seus braços. A Sony Music Entertainment Japan. Era o braço da Sony. Que atuava com música. E que por algum motivo. Iria publicar um jogo para a Playstation. Sob o seu selo. Para isso lançou um concurso. No qual Endo participou. E acabou vencendo como design do jogo Tenshu. Assim além de financiar o desenvolvimento do jogo. A Sony Music Japan. Iria publicá-lo com parceria da Activision. Isso no ocidente. Uma considerável aposta para colocar Rikimaru. E Ayane sob os holofotes mundiais. Viu só a lição que a gente tira disso? Nunca desista. A propósito. Vale mencionar que além de publicar o jogo no ocidente. A Activision comprou os direitos de Tenshu. Durante as negociações. Revendendo 10 anos mais tarde para a From Software. Sim a mesma desenvolvedora. Que é dona de Dark Souls. Essa é uma informação muito importante. Para termos em mente. Caso vocês queiram outros vídeos. Sobre o desenvolvimento dos demais jogos da franquia. Mas agora vamos nos ater ao primeiro jogo. O desenvolvimento de Tenshu. Com o projeto se iniciando em 1996. Muito ainda precisava ser feito para retrabalhar o design do jogo. Em sua versão de protótipo. Que como podemos ver. Não se parecia em nada com a versão final do game. Aqui podemos ver um ambiente interno quase futurista. Com inimigos disparando pistolas. Enquanto o personagem corre. Salta. Se ajeita em pilastras. E golpeia usando sua espada. Destes elementos. Muito ainda mudaria. Mas o espreitar pelas superfícies. Acabaria sendo mantido e aperfeiçoado. Em uma tentativa de explorar o gênero stealth. Em ambiente 3D. Endo era um assumido fã do trabalho de Hideo Kojima. E queria muito trazer a furtividade de Metal Gear para Tenshu. Se aproveitando principalmente da verticalidade. Que era impossível nos jogos 2D. Surpreendentemente. Metal Gear Solid. Estava sendo desenvolvido na mesma época que Tenshu. E tinha a exata proposta. De difundir o gênero stealth. Em ambiente 3D. Porém sua verticalidade não foi tão explorada quanto em Tenshu. Que contava com um orçamento muito menor. E ainda foi lançado antes. Isso mesmo. Tenshu é provavelmente o primeiro. Ou um dos primeiros jogos stealth em 3D já lançado. Para aproveitar a verticalidade. Endo quis que o personagem pudesse se espreitar sobre telhados. Muralhas. Ou qualquer superfície que pudesse oferecer mais possibilidade para o jogador. Seja para evitar combates. Ou para finalizá-los de forma mais eficiente. A sensação deveria ser de um clássico filme de ninja. Com direito a acrobacias. Itens. Equipamentos. E demais parafernálias. Que cabiam ao jogador. Usá-las como julgar-se melhor. Estas mecânicas já estavam em desenvolvimento. Logo após a criação de seu protótipo. E apenas precisavam ser adaptadas. Quando optou-se por um drama histórico. Durante o feudalismo no Japão. Uma decisão que se tornou acertada. E que acabou se tornando característico. Em diversos outros jogos posteriores da Akiri. Como Way of the Samurai. E Shinobido. Ainda sobre o desenvolvimento de Tenshu. É importante frisar. Que embora contasse com financiamento de gigantes. Como a Sony Music Japan. E a Activision. O orçamento designado para Akiri. Foi modesto. E eles contavam apenas com uma equipe de cerca de 12 pessoas. Sendo que algumas delas só trabalhavam em meio período. Muito foi poupado com a mão de obra da própria Sony Music Japan. Que além de supervisionar e produzir. Ainda ficou encarregada de tudo relacionado ao som. Este último sim. Era a expertise da marca. O primor sonoro de Tenshu. Da trilha musical. E até dos efeitos sonoros. Passando pela dublagem. É algo com poucos precedentes naquele período. Boa parte do orçamento total. Possivelmente serviu para contratar Shoko Soge. Um famoso ator. E artista marcial. Que serviu de captura de movimentos. Do personagem Hikimaru. E põe famoso nisso. Além de ser campeão de Karate. E possuir treinamentos em Kendo. Judô. Laidô. Kobudô. Aikido. E ninjutsu. O cara participou de uma porção de filmes e séries de ninja. E já até contracenou com ninguém menos. Que o próprio Bruce Lee. E já que estamos falando sobre captura de movimentos. Vale mencionar que ela foi realizada pela própria Akiri. Sem precisar recorrer a empresas terceiras. De fato a captura de movimentos acabou se tornando um diferencial da Akiri. Que acabou montando um estúdio interno dedicado a isso. E até prestou serviços para terceiros. Isso explica a movimentação bem caprichada. E variada para a época. Como também essa inusitada e sugestiva cena. Que antecede o combate contra o primeiro chefão. Come on. Come on. Aliás. Essa cena um tanto entre aspas ridícula. Expressaria a intenção do diretor. Em apresentar um Japão. Segundo a visão de estrangeiros. Endo desconfiava que o jogo seria muito mais bem recebido no exterior. E por isso fez questão que o lançamento do jogo. Ocorresse simultaneamente no Japão. E nos Estados Unidos. Segundo ele. Naquela época. Não haviam muitos jogos. Onde se podia movimentar-se livremente. Em um espaço 3D. E ele não sabia se Tenshu. Seria bem aceito pelo público japonês. Mas o que vocês acham? Ele tinha razão. O jogo venderia mais aqui no Japão. Ou fora daqui. Mas não se preocupe. Já já te conto. Antes do jogo ser completamente finalizado. Ele precisou sofrer algumas adaptações. Especialmente em sua versão europeia. Em alguns países como Bélgica. Holanda e Alemanha. Era proibido portar ou possuir shurikens. E a coisa era muito mais rigorosa no Reino Unido. Onde era proibido promover ou divulgar tais estrelas letais. Sendo assim. Temendo algum tipo de embargo legal. A Activision acabou solicitando. A alteração dos shurikens contidos no jogo. E foram substituídos por kunais. Ironicamente estrelas pontiagudas. São proibidas de serem utilizadas como armas. Mas uma espécie de adaga arremessável. Tudo bem. Vai entender né? Outras mudanças regionais. São mais notáveis. Quando comparadas com a versão japonesa. Aqui por algum motivo obscuro. O jogo foi lançado antecipadamente. Com duas fases a menos. Gráficos distintos em algumas telas. Como opções. E seleção de personagens. Mais diálogos. E uma mecânica de combate ligeiramente distinta. Um ano mais tarde. O jogo seria relançado em uma nova edição. Chamado Tenshu Shinobi Gaisen. Contendo as duas fases excluídas da versão ocidental. Alguns updates. E também um sistema de edição de missões. Tornando possível que vários jogadores. Criassem suas próprias fases no game. Uma terceira versão exclusiva aqui no Japão. Também seria lançada naquele ano. Dessa vez intitulada. Tenshu Shinobi Hyakusen. O jogo agora traria. As 100 melhores fases criadas pelos jogadores japoneses. De acordo com o resultado de um concurso realizado pela Kiri. Sabendo das três versões do jogo. Lançadas em um curto período aqui no Japão. Você deve estar mais curioso para saber. Onde o jogo vendeu mais né. Chegou a hora. Eu vou te contar. Lançamento. Recepção. E legado. Endo não conseguiu fazer com que o seu pedido fosse atendido. E o lançamento oriental. Acabou ocorrendo seis meses antes do lançamento na terra do Tio San. O que não foi suficiente. Para que as vendas no Japão. Superassem o que estava por vir. O jogo foi um completo sucesso de vendas no exterior. Somando mais de um milhão de cópias vendidas. Contra apenas. 270 mil cópias vendidas no Japão. No fim. Endo estava correto. Sobre o jogo ser muito mais bem recebido por estrangeiros. Mas tanto ele quanto todos os envolvidos ficaram extremamente surpresos. De como Tenchu se tornou um grande hit. Afinal era apenas um jogo estreante. De um inexperiente estúdio vencedor de um concurso. O jogo ostenta bons 87 pontos no Metacritic. E recebeu uma ótima nota 9 em nossa revista brasileira. A Ação Games. Que eu já contei a história dessa revista aqui no canal. Caso você queira ver. Eu vou deixar nos cards. Em uma breve análise. O jogo foi comparado com Tomb Raider. E teve seu visual e som enaltecidos pela revista. Além de trazer algumas dicas. De como o jogador progredir pelas fases. A famosa Games Master do Reino Unido. O revisor criticou a posição da câmera do jogo. E também alguns glitches. Mas deu destaque no seu conteúdo violento. Com muito sangue e inimigos desmembrados. O gênero stealth também foi apreciado. E Tenshu acabou levando nota 79 de 100 por lá. A americana IGN teceu grandes elogios. E foi generosa com sua nota 9 de 10. Se referindo a Tenshu como um jogo hardcore. Inteligente. Sangrento. E muito divertido. Com a boa recepção do jogo mundo afora. Sendo capaz de surfar na tardia marola da febre dos ninjas. A Akiri percebeu que jogos de ação com temática japonesa. Seria um terreno fértil. E com muito a se explorar. Logo tratando de trabalhar em outras franquias. E claro. Tenshu 2. Que agora contaria eventos anteriores ao jogo original. Novamente a Activision e a Sony Music Entertainment Japan. Estavam ansiosas para saber o que mais a Akiri poderia tirar de sua cartola. Para surpreender a indústria. Mas isto como vocês devem saber é assunto para outro vídeo. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Tenshu? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Eu vou falar para vocês que a minha história com o jogo é bem estranha. Eu comprei o jogo Piratinha. E comecei a jogar. E achei muito sem graça. E deixei ele lá de lado. Até que um dia eu fui na locadora jogar Neo Geo. Por hora mesmo. Lógico que eu não tinha dinheiro para comprar um Neo Geo. E de repente do meu lado tinha um Playstation. E tinha uma pessoa jogando Tenshu. Do jeito correto. Na furtividade. Matando todos os samurais em Stealth. E de repente eu percebi que eu tinha uma joia em casa. E aí eu não parei mais de jogar. Hoje jogos Stealth são muito comuns. Até mesmo um dos jogos que eu fiquei viciado no Playstation 4. Que é o Homem-Aranha. Você pode matar todo mundo em Stealth. Se você não quiser ser furtivo. Também você pode chamar a atenção e matar todo mundo que não tem problema. Mas todo esse modo de matar em Stealth começou com Tenshu. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Qual o seu personagem favorito de Tenshu. Rikimaru ou Ayame. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitorisui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí Vamos lá.